Eu acho que nós temos que saudar e saudar com entusiasmo essa nova opção informativa, o portal da EBC, de todas as emissoras ligadas à EBC e nas várias mídias, mas um polo informativo e, sobretudo, um polo público, de forma a equilibrar as TVs comerciais, os portais comerciais, os jornais privados têm um grande espaço, uma grande audiência. Precisamos equilibrar isso para poder fazer realmente uma sociedade pluralista, diversificada, que vai, nas horas certas, vai ter todas as fontes de informação e vai tomar as suas decisões, bastante amparada pelas informações vindas de todos os lados.